Desde que a história da Cambridge Analytica foi divulgada publicamente, onde usuários do Facebook tinham seus dados ali encaminhados para que se tivesse resultados de manipulação, inclusive que culminava ali em manipulação de voto, em manipulação política, muitas pessoas decidiram abandonar o Facebook. Muitas delas, inclusive, que se consideram progressistas, que são de esquerda e que dizem que estão fazendo ou fizeram naquele momento um boicote a esta plataforma, porque seria uma maneira de mostrar ali para o Facebook e para o Mark Zuckerberg que elas não permitiriam que os seus dados fossem vazados. O grande problema é que desde 2015 a maior parte dos brasileiros utilizam o Facebook para se informar. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. Também se puder colaborar com o nosso trabalho e seja membro do canal Apoiador, é a maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal Apoiador, eu peço a vocês para colaborarem com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero trazer para vocês aqui uma falsa impressão, que inclusive tem sido divulgado nas redes sociais, em perfis de esquerda, casualmente por alguns grupos, que dão a entender que as pessoas não se informam pelo Facebook. As pessoas se informariam supostamente pelo YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram ou pela própria TV, mas que o principal veículo de informação das pessoas seriam basicamente o WhatsApp, Telegram. E aqui a gente precisa recorrer a alguns dados para poder chegar a algumas conclusões importantes, tá? Lá em 2015 ainda, o Observatório da Imprensa publicou esse material. Cerca de 70% dos brasileiros ativos no Facebook se informam pela rede social. Isso há oito anos atrás. Quando a gente traz para hoje, para os dias de hoje, a gente vai ver que ainda em 2022, 2023, a maior parte da população brasileira utiliza o Facebook como principal veículo de informação depois da TV. A TV ainda está em primeiro lugar, já que ela atinge massivamente grande parte da população, assim como o rádio também. E depois vem as redes sociais. E dentro das redes sociais a gente vai ter ali em primeiro lugar o Facebook. Eu até trouxe, inclusive, há alguns dias atrás, este material publicado lá em 2022 no site do Senado Notícias, que trazia ali a falta de conhecimento do eleitor sobre o sistema político. Falta conhecimento do eleitor sobre o sistema político à ponta data Senado. E aqui ele traz, por exemplo, as informações de que o eleitorado buscou se informar menos nos últimos anos e que, inclusive, utiliza hoje alternativas a veículos tradicionais de comunicação para se informar. Aí lá embaixo na matéria, eu vou deixar para vocês lerem detalhadamente a matéria, mas não vou colocar a matéria na íntegra aqui, ele fala sobre a questão de mecanismos ou de veículos de informação versus mecanismos de desinformação. E aí na tela está escrito o seguinte. Qual sua principal fonte de informação sobre política? TV aparece em primeiro lugar com 37%. Você pode, inclusive, botar o mouse em cima que vocês vão ver aí. Redes sociais aparece em segundo lugar com 24%. Em terceiro lugar, páginas da internet com 23%. Jornais e revistas impressos 5%. Rádio 4%. Outros 4%. E não sei, eu prefiro não responder 3%. Quando a gente vai para a estratificação disso aqui para compreender melhor dessas redes sociais, que seria, no caso, o segundo veículo de informação mais utilizado pelas pessoas no Brasil hoje, a gente vai ter o seguinte dado. Nas redes sociais, a maior procura é pelo Facebook, 35%, e pelo Instagram, 27%. Apenas 14% dos entrevistados dizem seguir algum senador nas redes sociais. Isso é uma pesquisa publicada ali no Data Senado. Só que tem outros mecanismos de informação que eu vou trazer para vocês aqui também, como material publicado em junho desse ano, lá na Carta Capital, que traz o seguinte. O que diz a principal pesquisa de mídia no mundo sobre o consumo de notícias no Brasil? 41% dos entrevistados pelo Instituto Reuters do país disseram evitar se manter informado. Em 2022, o número era 54%. Ou seja, a gente tem ali 41% da população brasileira dizendo que não quer se informar. E é esse público, por exemplo, que acaba sendo cooptado pela extrema-direita com meme, com vídeos de humor, com mensagens curtas, com vídeos de 15 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto e meio. É este o público-alvo da extrema-direita. E aqui, mais abaixo no estudo, ele traz detalhado ali o material que foi publicado pela Reuters, da pesquisa digital News Reports, publicado pela Reuters Instituto, dia 14 de junho, agora de 2023. O que é que ela traz aqui, por exemplo? A pesquisa realizada em 46 países, entre eles o Brasil, mostrou a tendência já verificada nos últimos anos. O jornalismo, como um todo, enfrenta não apenas dificuldades de financiamento, mas se vê diante de um público cada vez mais seletivo a respeito de como e sobre o que deseja se informar, especialmente por confiar cada vez menos em grupos tradicionais da mídia. O caso brasileiro é emblemático. 41% dos entrevistados do país disseram que evitam se manter informados. Embora o número seja significativo, ele já foi maior. No ano passado, quando em meio à disputa entre Lula e Bolsonaro, 54% dos entrevistados disseram evitar as notícias. A taxa atual do Brasil é levemente superior à média mundial de 36%. No contexto global, os países nos quais as pessoas menos evitam se informar, segundo o estudo, são Japão, onde 11% da população apenas dizem que não querem se informar, Taiwan, 17%, Dinamarca, 19%, Coreia do Sul, 20% e Finlândia, 21%, que também surgem no topo do ranking global de educação. Traduzindo de forma bem direta, em países que você tem menos grau de investimento em educação, em via de regra, você tem ali a propagação de desinformação sendo disparada de forma massiva. Porque as pessoas preferem prestar atenção em outros problemas que ela tem e acham que se informar não é o importante. E é nesta área aí, como eu falei pra vocês, que está atuando a extrema-direita. Cooptando em específico as pessoas mais velhas que estão, por exemplo, no Facebook, a maior parte do nosso eleitorado ainda não é, lamentavelmente, de jovens entre 16 e 18 anos. A maior parte do meu público aqui no canal, por exemplo, tanto aqui no YouTube, quanto em outras redes sociais, como o próprio Facebook, o Instagram, são pessoas acima de 25 anos em algumas plataformas e em outras acima de 35. Ou seja, o meu maior público é o público adulto. Não é o público adolescente, semi-adulto, ou que recém entrou na idade adulta. Não. O meu público, em via de regra aqui, que é o público que, em tese, se interessa mais por política, é o público a partir de 25 anos de idade e a maior parte desse público não está no TikTok, não está no Instagram, está lá no Facebook. Por isso que é importante nós, do campo de esquerda, ocupar esse espaço. Eu vou deixar, inclusive, pra vocês o primeiro comentário fixo aqui do nosso vídeo, o link da nossa página nova, que é essa, inclusive, que está aparecendo aí. Como vocês sabem, eu tinha uma página no Facebook que tinha quase 100 mil seguidores, mas no dia 14 de julho ela foi hackeada e eu não consegui recuperar até hoje. Recentemente a minha conta no Twitter também foi banida, mas eu não sei se eu vou voltar pro Twitter. Mas eu criei uma página nova no Facebook, não só pra pedir pra vocês me seguirem lá, como também pra pedir que outras pessoas, ou se vocês seguem outras pessoas aqui no YouTube, busquem seguir elas também lá no Facebook. Porque as matérias que a gente trabalha aqui nas redes sociais se disseminam de forma mais massiva lá. Outro trecho, inclusive, da matéria da Carta Capital, traz de novo aqui essa divisão de utilização de redes sociais e comunicação online e TV pra poder se informar. No Brasil, 79% dos entrevistados disseram que se informam online, incluindo mídias digitais. O consumo de notícias via redes sociais, entretanto, caiu em relação a 2022. 64% em 2022 e agora é 47%. O mesmo vale para a televisão que caiu de 55% para 51%. Em relação ao ambiente online, 20% dos entrevistados disseram que pagam assinaturas pra poder se informarem. E pra partir já pro finalzinho aqui desse vídeo, eu quero trazer só mais duas informações pra vocês entenderem por que que a estratégia de a gente abandonar o Facebook na época do caso da Câmara de Analítica, hoje eu até imagino que talvez tenha sido algo manipulado pela extrema-direita, porque é este ambiente hoje que domina o debate público com desinformação. Material publicado aqui no site do Senado que traz o seguinte, Facebook de 2022 essa notícia, tá? Facebook é a rede social mais usada por brasileiros para se informar sobre política. Um a cada quatro brasileiros utiliza as redes sociais como principal fonte de informações sobre a política. A pesquisa Panorama Político 2022 do Instituto Data Senado mostra que o Facebook é mais utilizado para esta finalidade. De acordo com a pesquisa Panorama Político 2022 do Data Senado, 25% dos entrevistados admitem que as redes sociais são a principal fonte sobre política. Destes, 35% buscam informações no Facebook. Segundo o Instagram com 27%, o YouTube com 16%, o WhatsApp com 8%, o Twitter com 7%. Segundo o levantamento do Data Senado, 74% dos usuários de redes sociais desconfiam que já viram ou receberam alguma notícia falsa nesses canais. Marisa Van Blouw, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, uma das colaboradoras da pesquisa, destacou a consciência cada vez maior das pessoas em relação às fake news. E para quem acha que rede social não interfere em resultado de eleição, que acha que rede social não interfere na opinião do eleitor, matéria publicada aqui na Juiz Brasil há quatro anos atrás, já trazia aquilo que a gente viu. Em 2016, em 2018, em 2020, em 2022, e, lamentavelmente, ainda haverá em 2024. Redes sociais influenciam voto de 45% da população, indica a pesquisa do Data Senado. Uma pesquisa de opinião do Instituto Data Senado aponta a influência crescente das redes sociais como fonte de informação para o eleitor, o que pode, em parte, explicar as escolhas dos cidadãos das eleições de 2018. Quase metade dos entrevistados, 45%, afirmaram ter decidido o voto, levando em consideração informações vistas em alguma das redes sociais. E a principal fonte de informação dos brasileiros hoje é o aplicativo de troca de mensagens ou WhatsApp, segundo o levantamento. Das 2.400 pessoas entrevistadas, 79% disseram sempre utilizar a rede social para se informar. Detalhe, isso aqui é um material de quatro anos atrás. Então, a gente tem, de 2015 até hoje, o Facebook no topo. E, casualmente, dependendo da pesquisa ali, você vai ter o WhatsApp em terceiro lugar, em quarto lugar, ou como foi há quatro anos atrás, de acordo com a pesquisa da data Senado, em primeiro lugar. Carlete, mas atualmente, qual que é a utilização ali, qual que é o mecanismo de rede social mais utilizado para se informar sobre política no Brasil? O Facebook. E, inclusive, é a plataforma onde nós, indivíduos de esquerda, estamos ocupando menos espaço. Tanto que tem vários perfis que são grandes aí, por exemplo, no Instagram, no TikTok, no Twitter, no YouTube, e que não tem seguidores suficientes no Facebook para poder promover o debate público informando a população. A ideia sempre foi ocupar espaço. Então, para quem acha que se deve abandonar o Facebook, eu sinto informar para vocês que não. Não adianta a gente ter um canal no YouTube com meio milhão de inscritos, com um milhão, com dois milhões, e ter, por exemplo, uma página no Facebook com mil pessoas, com duas mil pessoas, com dez mil pessoas, porque a gente não vai conseguir impactar esse público. Inclusive, em muitos casos, são pais e mães que estão ali acima de 25 anos, acima de 35 anos. O meu público, em geral, dependendo da rede social, como eu citei, ela é de 25 a 45. Em outras redes sociais, ela vai ali de 35 a 60. E essas pessoas de 35 a 60 são pais de pessoas que já estão ali próximas de poder votar, ou já votando. São avós entre 35 e 60 anos, lembrem disso. São avós e avós que estão ali também orientando seus netos a votarem. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. Então, esse vídeo aqui é para hoje você fazer o seguinte, se você me segue aqui, ou segue outros perfis, faça o seguinte, veja se essas pessoas têm páginas no Facebook ou em outras redes sociais e siga em todas as redes. O meu foco hoje é produzir conteúdo para o YouTube e para o Facebook, porque já tem algumas frentes de esquerda importantes também, ocupando outros espaços, como, por exemplo, no TikTok, na Twitch, e isso é importante. Só que no Facebook, a gente não tem tantas páginas assim, quanto a gente tem em outras plataformas. Então, eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixo do meu vídeo o link da nossa página nova, que é essa que está aparecendo aí, o historiador Carlito Neto, e queria também deixar um presente para vocês. Todo mundo que seguir a minha página no Facebook e mandar um print no message dizendo ali que seguiu a página, eu vou disponibilizar o meu primeiro livro falando de política sem politiquês gratuitamente para você. Ou seja, seguiu a minha página no Facebook, ou se você quer seguir a minha página, seguiu a página de outra pessoa e você acha que é importante estar acompanhando aqui no Facebook também, manda um print para mim no message do Facebook que eu vou disponibilizar gratuitamente, isso mesmo, de graça, o meu primeiro livro para vocês, o Falando de Política Sem Politiquês. Tá bom? Grande abraço para vocês, se inscrevam no canal, deixem like, tudo o que eu falei para vocês vai estar referindo aqui no primeiro comentário fixo, e como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do açaré. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.